Mala de armas nucleares RA-115. É o tipo de dispositivo que a KGB contrabandearia para a América. Cada bomba tem uns 20 quilos de material altamente explosivo, raio da explosão de quase 600 metros. Colocando uma dessas perto de um alvo importante, só a chuva radioativa já garante morte em massa. Então deixa uma equipe de prontidão. O que sabemos sobre Calife? Confirmamos a informação de Reddington. Hazil Calife é um agente trabalhando disfarçado para a máfia russa. Se colocarem as mãos nessas bombas, só Deus sabe para quem venderiam. Fiquei sem gasolina. Do que você está falando? Era véspera de Natal. Eu parei no acostamento. Parecia que eu estava nevando há dias. Sem trânsito, nenhum carro apareceu para me ajudar. Só eu e um carro cheio de presentes. Isso foi há mais de 20 anos. Eu devo ter andado uns 6 quilômetros por aí. Então, finalmente, eu cheguei lá. Eu passei. Passei pela porta. E tinha... Só... Sangue. Tudo que eu vi foi sangue. Tudo que tinha era sangue. Foi por isso que eu não apareci em Florença. Foi por isso que eu não apareci em muitos lugares ao longo dos anos. Eu vou falar o que vocês querem saber. Eu dei o que vocês queriam. Onde ele está? Não. Temos a localização da efígie. Você é um filho da... Sim. Vocês nunca vão chegar a tempo. Mas que droga! Reddington! Raymond, o seu filho da mãe! Me tira daqui agora, seu maldito! Presumo que chegamos tarde demais, então... Tomem cuidado. Vai, vai! Livre! 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 Estou me eixem? O que eu sou? Eu quero dar um filho. Não, não, não. O Brasil acabou de fugir. Cobertura. 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 Os peritos examinaram a estatueta. Não tinha nada dentro, nenhuma coordenada, nenhum tipo de papel, nada sobre Calife ou nenhum dos homens dele. Parece que Madeline aplicou uma boa e velha pegadinha em nós. Mandei uma equipe para o armazém onde você disse que a encontraríamos. Ela sumiu. Onde ela está? Vamos falar sobre a efígie? Por quê? A história que ela guardava alguma coisa era, obviamente, um mito. Ou talvez Madeline tenha traído os russos e ficado com as coordenadas das bombas e fez com que vocês acreditassem que tudo era um mito. Você está com elas. Enquanto estavam perseguindo a efígie, eu estava fazendo as pazes com Madeline. Em um momento de... fraqueza, ela me deu as coordenadas. Já sabia que eu não tinha nada na efígie quando nos mandou atrás do Calife. Eu pensei que vocês poderiam ter interesse em prender alguns mafiosos russos. As coordenadas? Onde estão? Relaxa, Harold. Eu não tenho nenhum interesse em umas bombinhas russas enferrujadas abandonadas nos anos 60. Você quer a efígie? E você quer as bombas. Que tal uma troca? Posso te ajudar? Agente especial Walter Gary Martin. Escritório de Washington. Deixe-me começar dizendo que o diretor valoriza todo o trabalho que está fazendo aqui. Pessoalmente, não consigo pensar em ninguém melhor para o trabalho. Seu escritório disse que queria falar sobre Diane Fowler. Exatamente. É o seguinte. Eu ouvi as pessoas falando sobre o local secreto, mas... Esse prédio... Agora, olha, eu não quero deixar ninguém alarmado, mas fiquei sabendo do fato que você pediu para um dos seus agentes investigar o sumiço de Diane Fowler. Isso é um problema? O desaparecimento da chefe da divisão criminal é uma situação que temos que administrar... com cuidado. O que isso quer dizer? Você tem que parar. Eu não quero ofender ninguém. Isso não vai acontecer. Mas essa é uma ordem superior. O escritório de Washington está cuidando da investigação do desaparecimento de Diane. Se tivermos alguma pergunta, ligaremos. Eu pedi para a gente, Malek, investigar... Mas você vai ter que parar. Eu tenho acesso de nível 4. Eu vou precisar de todos os arquivos do caso. Escuta. Agente Martin... Para ser extremamente claro, o escritório de Washington está no comando. É o protocolo. Nós assumimos o caso. Eu tenho acesso... A CIDADE NO BRASIL